Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição, da Toda Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, Santíssima Senhora Nossa. O que é que significa celebrar a Imaculada? Dois pontos, primeiro significa celebrar como foi que Nosso Senhor Jesus Cristo salvou Maria E em segundo lugar, celebrar como é que Nosso Senhor Jesus Cristo também nos salva pela salvação que Ele deu à Virgem Maria Jesus é o Salvador do Universo Portanto, Maria, Nossa Mãe Bendita, também foi salva por Jesus no Santo Sacrifício do Calvário Como foi que isso aconteceu? Aqui é que vem o milagre e o mistério que nós celebramos hoje Vamos fazer os cálculos aqui, usando os números tradicionais Tradicionalmente, se diz que Nossa Senhora concebeu Jesus Jesus com 12 anos de idade Isso não é, não precisa acreditar nisso, tá? É simplesmente uma tradição Isso não é obrigatório, você pode achar que ela fosse mais velha É que nós ficamos escandalizados, porque é uma menina, imagina, uma criança com 12 anos de idade Gente, se ela tem, se ela ovula, ela tem um corpo para ser mãe Me desculpa a natureza, Deus não faz nada incompleto Se a menina já está ovulando, ela já é capaz de ser mãe Pode ser que na cabeça não seja capaz de ser mãe Mas o corpo já é capaz E Maria, Mãe Santíssima Evidente que no coração era mais capaz de ser mãe do que todas as mães que jamais existiram e existirão A maturidade daquela menina era extraordinária Então, a tradição nos diz que Nossa Senhora teria concebido Jesus na primeiríssima ovulação Jesus é primogênito em todos os sentidos O primeiro óvulo produzido por Maria foi ali que Jesus foi concebido Então, ela tinha 12 anos Jesus morreu com 33 12 mais 33 dá 45 Nossa Senhora tinha 45 anos de idade quando Jesus morreu no Calvário Nós, no Calvário, Jesus morrendo na cruz Está salvando Maria E esta salvação no Calvário Aconteceu 45 anos antes na barriga de Santana É isso que nós estamos celebrando É um milagre É um mistério de Deus Nós lemos Na coleta Deus Tendo em vista Os méritos de Jesus no Calvário Olhando para o amor de Cristo Redentor no Calvário Ele antecipou o fruto da salvação no ventre de Santana Ou seja, quando Maria foi concebida Como é que Maria foi concebida? A gente precisa ter as ideias claras Senão a gente vai querer o que? Se a gente não tem ideias claras daquilo que a igreja crê Maria, Nossa Mãe Santíssima Foi concebida por um Vou dizer as palavras bem claras para não ficar dúvida Por um ato sexual normal Entre São Joaquim e Santana O primeiro milagre São Joaquim e Santana já tinham idade E Santana já não eram mais capazes de conceber Deus fez um milagre E fez com que aquela velha mulher Usar as palavras Dói falar de Santana era velha Mas ela era velha Me desculpa Eu quero falar as palavras claras para você entender Deus fez com que uma velhinha Que não era mãe Era estéreo Milagrosamente Ovulasse E num ato sexual Normal Entre São Joaquim e Santana No momento da concepção É isso que quer dizer a palavra Conceição Concepção É conceição O que é a concepção Concepção Eu estou sendo Me desculpem ficar descrevendo essas coisas Mas é que Nós católicos Nós temos que ter um conteúdo católico na cabeça E se a gente não fala as coisas claras As pessoas ficam imaginando sei lá o que Então no momento Em que houve a concepção No tubo uterino No tubo uterino De Santana Não é? Como acontece a concepção Como acontece a concepção de qualquer criança Ali Naquele momento Aquela concepção Que já era milagrosa Porque era uma velhinha Porque era uma velhinha Ficando grávida No No ventre de Santana Aconteceu O maior milagre Da graça Deus derramou naquela criança Que estava sendo concebida Mãe bendita de todos nós Lá no ventre de Santana Deus derramou uma quantidade de graça Se você não entende a palavra graça Uma quantidade do amor de Deus O amor de Deus foi derramado ali Na barriga de Santana Numa quantidade Superior A graça Que Deus deu Dá E dará A todos os anjos A todos os santos Juntos Se você colocar o amor de Deus Na balança Se pudéssemos colocar na balança O amor que Deus Derramou Em todos os anjos Querubins Serafins Tronos Dominações Potestades Todos os anjos Trilhões de anjos Maravilhosos Trilhões e trilhões E trilhões de anjos Maravilhosos E Santíssimos Mas a graça Que Deus derramou No coração De todos os santos Todos os santos Santa Teresinha Padre Pio Os doze apóstolos Todos os santos da história Que existiram Que existem agora Porque hoje no mundo Tem santos recebendo a graça E que existirão no futuro Até o fim dos tempos Se nós colocarmos a graça Que Deus derramou Em todos os anjos E santos Juntos Juntos Essa graça É uma migalha Diante da graça Abundante Que Deus derramou Na alma De nossa Mãe Bendita No primeiro instante Da sua concepção É isso que nós estamos celebrando Fazer uma comparação Para você entender Imagine você Você está no campo Na roça No Pantanal Num dia de Céu limpo Sem nenhuma nuvem De noite Não tem nenhuma nuvem No céu E na noite Também não tem lua Você vê as estrelas Maravilhosas Dá para ver até O caminho da Via Láctea No céu Uma nuvem luminosa No céu De tantas estrelas O céu estrelado Longe da cidade É um espetáculo Maravilhoso É luz Mas Se acontecer Desse mesmo céu estrelado Um belo dia Ser dia de lua cheia As estrelas se apagam Por quê? Porque a luz da lua cheia É tão forte Que você não percebe As estrelas Uma estrelinha Que outra Aparece ali Mas aquele espetáculo De trilhões E trilhões De estrelas Naquela nuvem Luminosa Que você vê Quando a lua não está lá Você não enxerga Assim é Maria Comparada com os anjos E santos As estrelas Do céu São todos os anjos E todos os santos Com a graça de Deus Um espetáculo luminoso De amor A luz das estrelas É como o amor Que Deus derramou No coração dos santos A glória dos santos No céu De repente Aparece a lua cheia A glória de Maria A glória dos santos É um nada É um nada Claro que Atenção Comparado com a glória De Jesus Que é o sol Maria Maria também Se apaga Vocês estão Entendendo? Jesus é o sol Maria é a lua Os santos E os anjos As estrelas Só para a gente Ter uma proporção Humana Para a gente Poder Comparar Então o que é Que nós estamos Celebrando hoje? A imaculada Concepção A imaculada Conceição O que é isso? Jesus Salvador Salvou Maria Doze anos Doze anos Antes dele Se quer nascer Maravilha Jesus O filho O filho de Deus Já existia Na eternidade Mas o filho De Deus Vai nos salvar Quando ele Encarna E recebe Um corpo E uma alma Ele é humano E ele então Começa A sofrer Por amor A nós E morre No ápice Do amor Na cruz Estamos salvos Ali Foi a derrota Mais total Completa De satanás A antiga serpente No entanto Essa derrota Começou a se manifestar E teve o seu fruto Mais precioso Quarenta e cinco Anos antes Deus é Deus Ele manda no tempo Deus pode fazer Com que Uma causa Futura Realize Um efeito Passado Deus pode Nós não podemos Quem causou A salvação De Maria Jesus Quando ele causou Isso No ano Trinta e três E quando foi Que Maria Foi salva Quarenta e cinco Anos antes E como ela Foi salva Existem Duas maneiras Maravilhosas De salvar Uma pessoa Um médico Você está doente Eu te dou remédio Você é salvo Mas um médico Mais competente É aquele que não deixa Sequer O doente Cair Na doença O paciente Não fica doente Deus preservou Maria Para que ela Jamais Jamais Tivesse Tivesse Qualquer relacionamento Com Satanás E com o Pecado Meus irmãos Vamos dizer bem claro Nós Todos Nascemos Seres humanos Escravos De Satanás Existe um certo Domínio De Satanás Sobre a humanidade Nossa mãe Nasceu intacta Porque Satanás Nunca Triscou Nela Nunca Pôs a mão Em nossa mãe Nossa mãe É intacta Satanás Nunca Foi Senhor Dela Nunca Teve nenhum Domínio Sobre ela Porque a vitória De Cristo Na cruz Se manifestou 45 anos Antes No ventre De Santana A profecia Do Gênesis Diz assim Deus olha Para a serpente Satanás E diz Porém Inimizade Entre ti E a mulher Entre a tua Descendência E a descendência Dela Ela Te esmagará A cabeça E tu Le ferirás O calcanhar Aí fica o debate Quem que esmaga A cabeça A mulher Ou a descendência Da mulher Resposta Os dois Quem esmaga A cabeça Da serpente É Jesus A descendência Da mulher Que na cruz Derrotou Satanás É muito Correta Aquela visão Do filme Da paixão De Cristo Do Mel Gibson Onde no Morto das oliveiras Jesus Pisa na cabeça Da serpente E quando Jesus morre Na cruz E diz Pai Em tuas mãos Eu entrego O meu espírito E dando Um grande Suspiro Entrega O espírito Naquela hora Um filme Um filme Do Mel Gibson Mostra Satanás Gritando No inferno Porque ali Foi a derrota Cabal dele A derrota De satanás Aconteceu Na hora Que Jesus Morreu na cruz Ok Está claro Isso Para todo mundo Essa é a derrota Só que Esta Vitória De Cristo Na cruz Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Essa vitória De Cristo Na cruz Se manifestou Historicamente No seu primeiro fruto Quarenta e cinco anos Antes No ventre De Santana Ali Satanás Deu Um grito De horror Porque estava Nascendo Um ser humano Salvo Já Salvo Em cima Do qual Ele jamais Pôs as suas mãos Ali Houve Um esmagar Da cabeça Da serpente Feito Pelo Cristo Mas Em Maria Então Desde o primeiro Momento Da concepção Nossa Mãe Bendita Esmagou A cabeça Da serpente Ao colher O fruto Da redenção De Cristo Por determinação Bondosa Da infinita Misericórdia De Deus Deus Preservou Preservou Maria Do que Do que Deus 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 Derramou Na criatura Maria Esse é o primeiro ponto Como foi que Deus Salvou Maria Segundo ponto Esse é mais curto Que é que isso tem a ver com a nossa salvação Bom O livro do apocalipse Falando daquela profecia lá Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar A mulher e a serpente O livro do apocalipse No capítulo 12 Mostra Maria Em toda a sua glória Vi no céu Um grande sinal Uma mulher Revestida de sol Ou seja Revestida de Deus Da graça de Deus Como a lua A lua não é revestida de sol Sim ou não? Qual é a roupa Que a lua usa? É a luz do sol Sim ou não? Vi uma mulher Revestida de sol E essa mulher Trava uma batalha Com um dragão Cor de fogo E São João diz Quem é esse dragão Cor de fogo? Ele diz Satanás A antiga serpente Então claramente São João No capítulo 12 Do apocalipse Está nos remetendo Ao capítulo 3 Do Gênesis Onde Deus fala Da serpente e da mulher Por inimizade Entre ti e a mulher De repente Uma mulher Vestida de sol E o dragão A antiga serpente Aquela lá Mulher Serpente Mulher serpente O paralelo É evidente Só não enxerga Quem não quer enxergar E o livro do apocalipse Diz assim Que o filho Dessa mulher Nasceu E foi levado Para o céu Porque ele veio Para reger as nações Mas a mulher Fugiu para o deserto E diz assim Que ela Continua a travar Uma guerra Uma batalha Contra Satanás A antiga serpente Juntamente Juntamente com o restante Dos seus filhos Essa mulher Tem um restante Dos seus filhos Que luta com ela Contra Satanás Então você tem que escolher Se você é filho Da serpente Ou se você é filho Da mulher Tem uma luta Entre a serpente Orei inimizade Entre ti Serpente E a tua descendência Quer dizer que tem uma descendência Da serpente E a mulher Ou seja Tem uma descendência Da mulher Nós somos a descendência De Maria Na cruz Jesus nos deu Maria como mãe São João capítulo 19 Eis aí a tua mãe Ela Travam a batalha Contra Satanás Então Eu quero que vocês Entendam Que Maria Não é Como os outros Santos Que intercedem Por nós Eu quero que vocês Entendam Que Maria Tem Poder A oração Mais antiga Dirigida A Nossa Senhora Tudo bem Está lá na Bíblia É a Ave Maria O anjo Nós acabamos de ler Ave Maria Ave cheia de graça O Senhor é contigo Tudo bem Mas depois dessa Tem uma outra Que foi achada Num manuscrito Num fragmento De manuscrito Foi achada No Egito No segundo século Você entendeu Segundo século No ano Cento e um É segundo século Cento e dois Cento e três Cento e quatro Cento e cinco Cento e seis É segundo século Ou seja A pessoa Que escreveu Essa oração Provavelmente Ela conheceu Os apóstolos Ou conheceu Quem conheceu Os apóstolos São João Estava vivo Ainda no ano Cem Essa A pessoa Escreveu Uma oração Por volta Do ano Cento e Alguma coisa No Egito E a oração Não diz assim Atenção A oração Não diz Maria Nossa companheira Não Não diz A oração Não diz Maria A melhor Discípula De Jesus Não Não diz E nem diz Sequer Que Nossa Senhora É meramente Tão somente E unicamente Nossa intercessor Alguém que reza Por nós Não Essa oração Não diz A oração Diz assim Subtu Presidium Confugimus Debaixo De teu Poder Debaixo De tua Proteção Debaixo Do teu Poder De general De exército Debaixo De tua Proteção Nos refugiamos Santa Mãe De Deus A oração Mais antiga Dirigida A Nossa Senhora Diz Que Nossa Senhora Tem um Poder Para nos Proteger Você está Entendendo? A igreja Não ficou Católica Meu filho A igreja Nasceu Católica Ao contrário Amar Jesus Sem se Debaixo Colocar Da mulher Debaixo De vossa Proteção De vossa Poderosa Proteção Poderíamos Traduzir Nos refugiamos Santa Mãe De Deus Não Desprezeis As nossas Súplicas Em nossas Necessidades Mas livrai-nos Sempre De todos os Perigos Livrai-nos Com o poder Que ela tem Ela nos Livra Do perigo Ó Virgem Gloriosa E bendita Por quê? Porque o Apocalipse Nos diz Que ela Luta Conosco Uma batalha Contra a serpente Não é invenção Medieval Então Para a nossa Salvação Nós devemos Recorrer Ao poder Dessa Mãe Bendita Você pode Encontrar Igrejas Templos Católicos Onde não tem Uma imagem De Santa Terezinha Você pode Até encontrar Acho meio Escandaloso Mas você pode Até encontrar Onde não tem Uma imagem De São José Mas você nunca Vai encontrar Uma igreja Católica Onde não tem Uma imagem De Nossa Senhora Pelo menos Uma tem Não tem Templo Católico Sem o Crucifixo E sem Nossa Senhora É o nosso Distintivo É o nosso Nossa identidade O Crucificado E a Virgem Maria Meus queridos Não é um Opcional Maria Não é uma Devoção Sua Maria A devoção A Virgem Maria É necessária Para a Salvação Porque você Tem que escolher Ser filho Da mulher Então Deus Bendito Inclinamos Nossos Corações Nossas Almas Nossas Cabeças Diante Do mistério De amor E adoramos O mistério De amor Que salvou Maria Abundantemente Derramando Sobre ela Uma graça Maior Que todas As graças Juntas Como diz São Luís Maria Grande Monfort Deus Juntou Todas as Águas E fez O oceano Deus Juntou Todas as Graças E fez Maria Maria Nossa Mãe Que salvação Essa é a Primeira Glória O primeiro Agradecimento O primeiro Louvor Desse mistério De ele Ter sido Tão Soberanamente Infinitamente Bondoso E misericordioso Com nossa Mãe E depois De nos ter Dado uma Mãe Tão boa Que nos Protege A melhor Imagem De Maria Seria uma Imagem De Maria Com você No colo Segurando você Com a mão Esquerda E na mão Direita Uma espada Como soldado De Cristo A cortar Cabeças De serpentes Para defender Os seus filhos Que somos Nós Mãe Bendita Mãe Amável Mãe Sobrenaturalmente Bondosa Esmaga Esmaga A cabeça Da serpente Essa é a nossa fé Que alegria De sermos Católicos Que alegria De termos Esta fé Que alegria De sabermos Que temos Uma mãe Que com seu Poder Um poder Que vem de Cristo Que vem de Deus Mas foi dado Por ele Com seu poder Nos defende Em nossas necessidades Perigos E combates Um grande Louvor E agradecimento A Deus Meus irmãos É ela É a Imaculada O inferno Treme E o céu Canta As suas glórias E a